Joga a mãozinha pra cima na palma da pé Chama de meu bem, meu bem, meu bem Chama de my love, my love, my love Chama de cachorro, já estou ficando louco Eu sou um cara, pedida gostosão E a galera me conhece por bozão E no forró, elas fazem confusão Mas é você que ganhou meu coração Eu sou um cara, pedida gostosão E a galera me conhece por bozão E no forró, elas fazem confusão Mas é você, simó Me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou ficando louco Chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou ficando louco Eu sou um cara, pedida gostosão E a galera me conhece por bozão E no forró, elas fazem confusão Mas é você que ganhou meu coração Eu sou um cara, pedida gostosão E a galera me conhece por bozão E no forró, elas fazem confusão Mas é você, me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou ficando louco Me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou ficando louco Sacode, sacode Vai, tua, 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 tua Me chama de cachorro, já estou com o louco